Música Mais um Tudo de Bom na Cozinha Como os chefes lesbriantes que são a Dori Música Então mais chefes de gastronomia Com o terceiro e último prato É o terceiro prato O terceiro prato de Natal Isso a gente faz uma sobremesa depois Pode fazer uma sobremesa Pode ano novo Eles fizeram já o bacalhau O pernil E agora será Peito de peru Peito de peru Hoje a gente está em meio um clima natalino E aí por isso eu tenho muito isso De fazer essa reflexão agora nessa época Eu já começo meus preparativos Eu gosto de Natal e de Ano Novo E eu fui entrando no clima com vocês antes Para a gente preparar as coisas para o programa E aí eu adoro dar presente também Eu queria ter muito dinheiro para dar muito presente Bom, mas como a gente não vai ainda assim Eu também gosto de dar um presente simbólico E eu conheci uma empresa Vocês vão conhecer um pouquinho agora Vamos lá Right under my feet Foi aqui na Paleta Decora Que eu encontrei o presentinho certo O mimo certo Um agrado de reconhecimento De gratidão aos meus clientes Porque são tantos E a gente quer dar sempre um presentão Para todo mundo Para todo mundo que a gente gosta Mas às vezes nem sempre Esse presentão é o que significa Realmente o que a gente quer passar E eu encontrei aqui com essas meninas Carol e Tamires Na Paleta Decora Que elas acabaram de montar um espaço Aqui em Santos Na Pedro América Para isso, né? Para quem quer presentear com o coração Presentes criativos Presentes personalizados A gente faz o quadro personalizado Com a sua ideia E aí fica bem com a cara Daquela pessoa que você vai presentear Essa é a ideia principal aqui da Paleta Decora O meu quis mostrar a força do Tudo de Bom A importância que todos os meus parceiros Anunciantes, quem está comigo É importante para mim Para o crescimento, né? E o Tudo de Bom é uma expressão Que a gente usa sempre, né? Que traz coisas boas E eu acredito nisso Juntos somos Tudo de Bom, né? A gente não faz nada sozinho Para o nosso cliente é muito importante Ver aquele quadro e trazer essa característica O que ele gosta, o que ele ama E é isso, né? A gente pode trazer a frase E vocês voltam como vai ficar Faz o layout, por exemplo A gente tem algumas bases Ó, isso aqui mais amor, por favor, né? Tem o flamingo Por exemplo, essa arte A gente pode fazer sem o flamingo Sem o fundo Com outra cor de letra A gente pode brincar bastante Com o quadro Com o layout mesmo Olha, eles estão na mesma linha Do Tudo de Bom, né? Nós somos bovos juntos, né? Legal para quem quer presentear Também uma casa nova Aqui só o bem entra Só o bem fica Como outras plaquinhas Coração Isso E almofadas, né? Também você consegue personalizar, né? A gente consegue colocar Talvez se o cliente quiser A mesma caracterização do quadro Na almofada dá para fazer Como a gente também já tem estampas prontas Almofadas à pronta entrega também Enfim N opções cores A moldura você escolhe A gente está vendo aqui Madre, preto Exatamente Aqui nós temos algumas amostras Tem as molduras mais trabalhadas E o tempo É legal com o tempo Com quantos dias Que a gente pode Depende também da urgência Nós pedimos de 7 a 10 dias úteis Para entregar o quadro pronto Para o cliente Isso Depois do layout pronto Depois do layout aprovado Porque tem todo esse processo Do cliente conversar Aprovar Da gente entender O que o cliente quer Tem todo um estudo Para a gente chegar No layout final E aí aprovado De 7 a 10 dias úteis A gente faz a entrega dos quadros E foi esse carinho Que eu quis passar Para os meus clientes Anunciantes Parceiros Tão queridas Assim Como os meninos do MyChef Que a gente vai voltar para lá Com a hora que ele vê O peru de Natal Que eles vão mostrar O peru bem diferente Com o cara do MyChef E também a minha convidada de hoje Que é a Dani Serra Lá da Cotton West Agora vamos para a cozinha E aí é muito legal isso Porque eu queria mesmo Isso tudo que eu falei Importante E aí eu quis pensar Como esse ano E esse ano foi muito especial para mim Por vários motivos E assim Essa coisa do programa É legal quando você chega Nunca pensei em me realizar Tanto no trabalho E o trabalho ser tão gratificante Para mim E ouvir Dos meus parceiros Dos meus clientes Esse ano Tantas coisas Boas Mas não só boas Assim Eles me passando O que é o programa Para eles E me fez enxergar O meu programa Também até de um outro olhar Olhar nesses empresários Que estão comigo Há tanto tempo E essa visão deles Que eu admiro tanto Analisando Até um negócio Tudo de bom como negócio Então Eu fiz É Para os meus parceiros Obrigado Um negocinho Que É uma lembrancinha É para abrir Lógico É uma lembrancinha Que eu vou dar para os meus parceiros Que estão comigo E o MyChef Foi uma das Uma das grandes Coisas boas Que aconteceram Juntos Somos tudo de bom Eu queria agradecer Muito vocês Obrigado Que legal Vou participar Comigo Desse meu projeto A gente coloca uma fotinha Três por quatro Aqui Quando tiver um espaço É com espaço Pronto É isso mesmo Demais E aí é só uma lembrancinha Mas para agradecer Muito bem Obrigado Vocês terem entrado Nesse projeto Eu acho que a comida Desde que comecei o programa A gente sempre teve A comida Junto Eu acho que agrega muito Tem todo A gente fala em todo programa A importância da comida De se alimentar Da reunião O amor Que as pessoas colocam Na hora de que está cozinhando Então Muito legal Muito legal Obrigada Vamos Vamos a receita Vamos explicar o prato Hoje A gente vai fazer Um peito de peru Fresco No caso A gente vai assar ele Com um tempero De manteiga de ervas Com limão E a gente vai servir Com uma salada De batata Então Para a ceia de natal Que vai o bacalhau Que vai o bacalhau Como a gente falou O bacalhau Que já foi feito Aqui no primeiro programa de natal Tem o pernil O pernil Que também Feliz sucesso E o peito de peru Que a gente vai fazer hoje E aí tem os acompanhamentos Aquele arroz Que é fantástico Sim E a farolfinha crocante E a farolfinha crocante Você recebe a sua ceia Até o dia 15 As encomendas As encomendas Até o dia 15 E tem um número limitado Então é importante Quem quiser Entrar em contato com a gente Até que está com um número grande É porque às vezes Até o dia 15 É o total limite Mas se der já o número Eles vão conseguir mais atender Até o dia 15 A gente com certeza já E para o ano novo Vai ter cardápio Vai ter coisinhas Para o ano novo A gente está bolando um cardápio A gente vai estar divulgando Assim que a gente fechar As encomendas do natal A gente vai divulgar do ano novo Então vem aí umas novidades também Vai ter camarão Vai ter camarão É vai ser um monte de gente É O ano novo tem outro A gente Coisas mais leves Isso Do mar Exatamente A gente está buscando coisas mais leves É uma época que está muito quente Então a gente vem com uma proposta Acho que é um cardápio Para quem gosta de frutos do mar Vai ser bem focado em frutos do mar Acho que vai agradar bastante Vai ser uma proposta totalmente diferente do natal Vamos para a receita? Bora Bom, aqui para a receita Para um tablete de manteiga E um peito de peru A gente vai usar Quatro dentes de alho Uma pimenta dedo de moça E aqui o Luiz Ele vai cortar Salsinha A gente tem um Meio maço de salsinha E alguns raminhos de alecrim fresco Como ele falou Pode ser usado outras ervas O tomilho cai muito bem A sálvia O manjericão Aí vai do seu gosto Mas é Uma mistura de ervas Frescas Então é isso A gente vai Picar tudo E adicionar nessa manteiga A gente coloca tudo em um pote Com a manteiga Então aqui a gente tem a manteiga Ela está fora da geladeira Para ficar fácil da gente misturar Então ali foi o alecrim Um punhado de salsa O alho Pimenta dedo de moça Certo? A gente vai colocar um pouquinho também Da raspa do limão siciliano Pimenta do reino Preta E um pouquinho de sal Bom, aqui para dar um toque de acidez também Um pouquinho do limão siciliano A gente dá uma última misturada E a manteiga está pronta Bom, nossa manteiga está pronta Agora a gente vai passar Mais ou menos a metade da manteiga Aqui no nosso peito de peru Antes de ir para o forno A gente vai deixar a outra metade Para a gente ir passando depois Para a gente tirar do forno E ficar bem molhadinho Bem suculento Enquanto isso O guia já está picando Os legumes Os ingredientes Que vão fazer aquela cama Que eu falei Vou embaixo Da nossa peru Na assadeira Aqui, para essa cama A gente vai usar A cebola branca E a cebola roxa Então a gente vai fazer Uma diferente dessa vez A gente vai Primeiro a gente vai Dar uma queimada Uma tostada nessa cebola Para ela lançar a cama Então o peru Quando ele for assar A gordura Aquela manteiga Ela vai derretendo E vai deglaciando Aquela cebola tostada E aquilo vai dar Muito mais sabor Para a nossa Para a nossa caminha de cebola Então aqui a panela bem quente Bem quente Vamos lá A gente coloca a cebola Espalha O suficiente para cobrir A superfície Aqui eu vou colocar metade Então Fazer em duas levas A cebola já está caramelizada Como vocês podem ver Bem dourada Bem bonita Agora a gente vai colocar Na travessa Que a gente vai assar o peru Fazer a cama Como a gente falou Vamos lá O peru Agora está na cama de cebola Todo coberto de manteiga A gente vai cobrir Com papel alumínio E a gente vai levar Para o forno Que já está pré-aquecido A 230 graus Importante lembrar também Que o peito de peru Qualquer carne que você for assar Ela tem que estar em temperatura ambiente Então isso ajuda a temperatura A atingir o centro da carne De forma uniforme Se ela estiver gelada O centro vai demorar mais para cozinhar Então é isso O forno está bem quente agora no início Depois a gente vai ver como isso vai reagir Daqui a 20 minutinhos Quem sabe a gente diminui Depois a gente vai abrir para dourar E é isso Agora a nossa salada de batata Bom, para a salada Simples demais Eu descasquei aqui Aqui tem 600 gramas de batata A gente pode cortar aqui em 4 Né Pedaços assim É importante Quando você for fazer uma batata cozida Tanto um purê É... Ok? Coisa Se você for cozinhar uma batata Colocar sempre Começar na água fria E é o mesmo O... Pelo mesmo motivo Do peito de peru E no forno Temperatura ambiente Se você colocar na água fervente Já Você vai cozinhar muito rápido Por fora ela E por dentro ela vai ficar crua Bom, agora a gente vai fazer a maionese Que vai preparar a nossa salada Junto com a batata Né Então para essa maionese A gente vai usar 50 gramas de gema 400 gramas de óleo 2 colheres de sopa De mostarda de jom Uma pitada de sal E um pouco de pimenta do reino Esse é a gosto Pode também fazer no liquidificador Se você não tiver O fuê, no caso Esse batedor E se você tiver sozinho Também o liquidificador fica mais fácil Fica mais fácil A gente gosta de fazer tudo na mão Pronto, ó Nossa maionese está pronta E esse é o ponto Que a gente quer chegar Ela tem que agarrar No fuê Bem cremoso Cremoso Né E Agora a batata deve estar pronta Show Bom Deu 50 minutos Já que o nosso peru está no forno Vamos abrir e ver como é que ele está agora Ó Está muito cheiroso Isso aqui está divino Agora A gente vai passar um pouco mais da manteiga E vamos colocar ele descoberto no forno Para poder dourar bem Ficar bem dourado E bem gostoso Enquanto isso O Gui vai começar a preparar o molho Que vai acompanhar esse peru Bom A gente vai A base desse molho A gente vai usar essas cebolas Que estão caramelizando Então assim Quando terminar A gente vai usar essas cebolas Com esse molho Todo Marrom Cheio de sabor E aí o que eu vou adicionar Eu vou adicionar um pouco de mel E suco de laranja E corrigir o tempero Então a gente vai fazer também Um supreme de laranja Para a guarnição do peru Para decorar também É simples Aqui a gente tem uma laranja Bahia Né É Então a gente corta A gente vai tirar a casca dela Corta as pontas Uma faca bem afiada E a gente tira Essa parte daqui A laranja Ela fica Tanto dessa forma Tá vendo Sem a casca A gente limpa Todas as partinhas brancas E a gente vai tirar o supreme Da laranja Então a gente vem no segmento E faz essas duas incisões E aí a gente tem O supreme Né E aí a gente vai separando Isso aqui Que já tem Outras duas laranjas Então a gente vai tirando aqui Bom A nossa batata já esfriou Agora a gente vai começar A preparar então a salada Essa salada a gente vai usar Um pouco de maçã Então a gente já picou aqui A maçã A gente vai colocar A cebolinha Vou misturar tudo E fazer essa salada bem saborosa Então vamos lá Bom Nossa maionese Tá pronta Como eu falei Com a maçã Com a batata Bem cremosa Agora a gente vai colocar Um toque de limão siciliano Pra dar acidez Nessa maionese E é isso A gente mistura E manda pra geladeira E é só Empratar Bom Nosso peito de peru Já tá pronto Então vamos tirar do forno A temperatura Veja como é que ele tá Tá bem dourado Como a gente quer Vamos ver a temperatura Interna dele Ai maravilha Tá ótimo já 55 graus Tá assado Nosso peru Agora a gente vai deixar ele Descansando um pouco E a gente vai aproveitar Esse molho da base Da assadeira Pra fazer um molho Com laranja e mel Pra acompanhar Enquanto isso A gente separou também Parte da manteiga Que usou pra temperar O peito de peru E colocamos com Com Pão italiano E a gente vai colocar isso no forno Pra fazer um Crouton bem Suculento Com essa manteiga temperada Bom Aqui a laranja Que a gente separou Esse foi o suco Das duas laranjas Que sobrou E aí a gente vai adicionar Toda essa cebola Da assadeira Na panela Com esse tantinho De Suco de laranja Isso vai pro fogo Pra dar o ponto certo Que a gente quer E a gente vai colocar Um pouquinho também De mel Eu vou colocar Pra dar uma finalizada No peito de peru Vou colocar ele aqui Na frigideira E o molho Esse Caramelo Do molho Eu vou coar Parte dele Pra gente Passar no peito de peru Bom A gente já tá com tudo pronto O peru tá dourado Suculento O crouton Tá pronto A maionese A gente acabou De tirar da geladeira Tá bem gelada Bem gostosa E agora a gente vai Montar pra levar pra mesa Vamos lá Lembrando gente Que esse peito de peru Vocês encontram Lá no Boi Branco Tá Ele tem Só falar com o Alexandre Ele tem o peito de peru Você pode pedir pra ele E preparar na sua casa Essa receita Música A minha convidada chegou A cada edição Convidada é diferente O privilégio Comer a comida Dos meninos Ali Só vejo pela TV Não conheço ainda Não experimentei Mas a cara tá ótima Muito bom E aí fecha As dicas Pelo menos de Natal Né Do cardápio de Natal De cardápio de Natal Exatamente E aí eu fecho Com chave de ouro Essa parte do Natal Com a Dani Foi a primeira A gente não pode falar Essas coisas Porque a gente chora Né Hoje não A gente não vai chorar Minha primeira Não sei A gente acreditou Foi lá E tá aí comigo Até hoje E aí faz parte Tudo aquilo que eu falei No começo do programa Que eu não vou repetir E aí eu trouxe essas Lembranças Pra todos Os meus parceiros Tipo Não é pra chorar Não é pra chorar O que é O que é o que significa Ah, nossa Muito lindo Né Eu acho que não é pra tudo Né Não é só pra Pra Eu acho que isso representa O que é O ser humano Né A gente não é nada Sem ninguém Ninguém E a gente só A gente só consegue Só consegue crescer E só consegue realmente Ser feliz Naquilo que você faz Com as outras pessoas A gente não consegue Sentir sozinha É, e tá todo mundo bem É legal quando tem Essa troca mesmo É, se aquela pessoa Não tá bem do seu lado Você não sente bem também Então você vai tentar Fazer um pouquinho Mais por ela E assim vai Nessa troca We're a thousand miles From comfort We have traveled Land and sea But as long as You are with me There's no place I'd rather be I would away forever Exalted in the sea As long as I am with you My heart can't use to be É isso, gente É uma delícia Gostoso Parabéns, meninos Maravilhoso Legal Obrigado Mais uma vez Eu não sei dizer qual é o melhor Qual dos três você mais gostou? Então não sei Isso que eu tô Não sei de jeito Bem diferente É, são propostas São diferentes De bacalheta Na dúvida Comendo os três Na dúvida Comendo os três Você tem tudo O peixe Com bacalhau Com carne de porco Com suíço Com suíço E o primeiro Mas aí de uma família maior Dá pra fazer Não é? É, lembrando que cada Atende seis pessoas Ou faz um pro prateio Outro pro almoço Cada prato da encomenda Ele serve de cinco a seis pessoas Então, se tá numa mesa De quinze, por exemplo Dá seis pratos E cada um gosta de uma coisa Um pro prateio Uma pessoa A gente recomenda Com a facília A gente pode pro almoço Dia vinte e cinco Então, o almoço Dia vinte e cinco Tem que ter pronto Tem A gente acorda mais tarde Ninguém quer fazer nada E eles vão A gente vai lançar O cardápio de ano novo Então fiquem ligados Dan, adorei você ter Vindo aqui Obrigada por mais um ano Mais um ano A gente pode falar nada Mais um ano A gente pode falar nada Mais um ano Crescendo, olhando Admirando E aprendendo É assim Compartilhando as coisas De mais um ano Eu sou muito Surtuda Eu sou muito Eu me empolgo Eu sou muito Surtuda A gente com meus anunciantes Pensa Outro dia Alguém Nem me ligou E falou Mas Renata Como que você consegue isso Consigo É energia A gente atrai A gente atrai É gente boa Porque eu sou demais Assim Eu sou muito legal Vamos lá Obrigada Obrigada Esse foi mais um Tudo de mão na cozinha Com mais chefe De gastronomia